Bem-vindos para mais uma receitinha da mamãe aqui no nosso canal, né? Nós vamos hoje experimentar uma receita maravilhosa, gente, uma receita de kibe, receita essa que já está aprovada aqui em casa, nós amamos fazer e comer, né, gente? E não tem como eu não fazer essa receita e não lembrar ainda da minha mãe, porque esse kibe eu me inspirei no que ela me ensinou para fazer, né, gente? Lembra muito ela. Mãe, saudades da senhora, hein, mãe? Vou comer aqui, fazer esse kibe aqui para lembrar da senhora, hein? Eu quero convidar vocês a acompanhar o passo a passo, a deixar o seu like, se inscrever nesse canal, pessoal. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? Vamos para a receita. Olha só, pessoal, eu separei 600 gramas de carne moída, temperadinha, tá bom? Passada duas vezes na máquina e 300 gramas de farinha de kibe. Você sempre vai usar o dobro de carne moída para essa massa de kibe, ok? Você vai deixar ela escaldando aí por meia horinha, 40 minutos, cobrindo aí de água quente, que é muito importante para ela amolecer. Após esse tempo, o que você vai fazer? Você vai preparar um escorredorzinho, uma peneira, cubra ela com um pano de prato limpo, gente. Essa é uma super dica que eu dou para você, você vai amar essa dica, por quê? Porque vai dar para você escorrer bem escorridinho, ó, a água que ficou ali, porque ela já limpa todo o kibe, né? Deixa ele bem sequinho, para quando você começar a preparar o seu quibe, você não vê aquela massa encharcada, sabe? Como se ela tivesse água no meio dela, então esse é um passo muito importante para que o seu quibe saia bem sequinho, ó, e fique ótimo no tempero. Aí agora já vou começar o outro processo de começar a temperar o quibe. Aí eu vou misturar, preparar essa massa, ela já está pronta para poder temperar com a carne moída, ser misturado, certo? E automaticamente você pode colocar a carne moída, tá? Misturar com as mãozinhas mesmo aí, que é melhor para ela poder interagir bem uma com a outra, ó, isso, mistura bem mesmo. Agora esse processo aí é você, para deixar ela bem temperadinha, tá? Bom, para esse temperinho, pessoal, eu usei meia cebola bem triturada, quatro dentes de alho bem trituradinho também, sal a gosto, pimenta síria, que é um truquezinho bem bacana, tá? Para poder deixar o quibe com aquele gostinho, cheirinho de coisas árabes, sabe? Usei também um punhado de hortelã, que é um outro ingrediente muito importante para que o seu quibe fique ótimo. Você pica bem picadinho mesmo, tá? Usei aí 25 ml de azeite, gente. Azeite é um outro segredinho top do quibe, que vai dar um sabor, ó, diferenciado, hein? Aí lá vai nós mexermos de novo, hein? Aí depois eu deixei ele pegando um pouquinho mais de tempero, porque eu tinha tempo, né, para isso, eu deixei ele um pouquinho mais de tempero, que meia horinha temperado aí, que o sabor ficou também divino, gente, divino, divino, divino. Olha, eu aprendi direito, hein, com a minha mãe. Dizem que a gente só é um bom aluno quando você tem um bom mestre, né? Olha lá, tá prontinho, tá vendo? Agora eu vou começar a fazer o passo a passo de enrolar, para assar. Aí eu inventei, tive uma ideia de deixar essa cebola escaldando para fazer um molhinho para o nosso quibe. Aí eu já tava preparando, né, para fazer o assado, eu dividi em três partes, né? Eu fiz como a, você viu que o quibe ali dobra de tamanho? Aí eu preparei, eu falei, ah, vou fazer um pouquinho de cada, vai dar super certo, né? E olha que eu não fiz uma receita completa, hein? Eu fiz apenas meia receita do quibe. Aí eu preparei, separei um pouquinho para assar, certo? Já tava lá com a fry fry ligado lá, um pré-aquecido. Aí eu, eu tive a ideia de passar aqui um requeijãozinho, de um requeijãozinho. E após o requeijão, o que que eu coloquei? Vou colocar o quê? Um queijo também, um queijo mussarela que vai dar um sabor divino nesse quibe. Passei bastante requeijão, você viu? Agora nós vamos colocar um pouquinho de queijo mussarela. Isso tudo é a gosto, tá, pessoal? Você pode repetir essas camadas, eu sei, apenas quatro fatias de queijo mussarela e já vim automaticamente com a segunda parte, né? Para cobrir, para que o quibe fique bem assadinho, gente. Ele tem um acabamento bem legalzinho, né? Tampa tudo bonitinho, porque ele vai cobrir para assar bastante, para ficar mais gostoso ainda. Ó, você pode fazer uma decoraçãozinha nele e colocar um pouquinho mais de azeite para dar cor quando ele for assar, ok, gente? Aí, ó, faz uma decoraçãozinha aí, você pode jogar cebola, pode colocar um pouquinho mais de hortelã, viu? Sabe como fica fofinho, gente? Tão bonitinho, enfeitado? Agora nós já vamos levar esse quibe para assar. Enquanto isso, eu já vou preparando uma outra parte do quibe. Aí, ó, coloquei por uns 10, 15 minutinhos ele assado. Esse outro é um outro que eu separei, né? O quibe cru, gente. Uma delícia que fica. Eu coloquei uma concentração um pouquinho mais aí de azeite e um pouquinho mais de limão, tá? Limão também é importante para o tempero do quibe. Agora eu vou começar a preparar aí o quibe, ó, para fritar. Acho que deu umas 8 unidades. Olha que rendeu, hein? Importante você colocar no olhinho bem quente. Esse foi o último passo. Agora vai chegar a hora de nós degustarmos o que nós fizemos. Aí a mesinha posta, gente, preparado com todo carinho e amor para minha família, porque afinal nós merecemos, né? Um momento desses que se torna tão único e inesquecível. Já está pronto o nosso quibe, né? Como você viu, foi o quibe assado, foi o quibe cru e ainda ficou um pouco da massa para fazer um pouco de quibe frito, gente. E esse molhinho, então? Agora, quem vai falar para mim vai ser eles. Se está bom ou não, Amanda? Fala aí. Está muito bom, hein? Se está bom. Eu amo quibe assim frito, é muito bom, está uma delícia, hein, mãe? Mas, ó. E aí, amor, você? Olha, muito bom, ó. Delicioso, bem recheado, olha, muito bom, viu? Parabéns, hein? Superam, né, Flávia? Hein? Agora vamos tomar com um cafezinho, amor, e comer com os pãezinhos que estão ali. Vamos, vamos fazer um cafezinho. Cadê, Andressa? Chama a Andressa para você. Está servido? Faz um aí, ó. Você não vai se arrepender. Muito bom, está muito bom, delicioso. Isso mesmo, pessoal, está muito delicioso. Ele crua, assado, recheado, né? Meu bem fez um molhinho ali com azeite, alguma coisa. É, pessoal, então deixe o like, inscreva-se no canal. Obrigada por ter inscrito até aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Poderia deixar de experimentar, hein, gente? Olha, isso aqui não é fake news, hein? Vai lá e faz, gente. Marca a gente aqui. Diz aí o que que você achou dessa receitinha de quibe, pessoal? Hum... E aí